Oi gente, bom, a expressão vida de cachorro não é mais sinônimo de dificuldade. Hoje eu vou visitar um ateliê e um pet shop cheinho de tratamentos VIP para os totós. Eu estou aqui no ateliê chiquérrimo com a Raquel. Raquel, me conta como surgiu essa ideia. Bom, quem que criou a marca é minha mãe, a Maggie Fischer. Ela sempre trabalhou com moda, desde muito jovem. E aí a partir da nossa cachorrinha, Sheetsa Baby, surgiu a inspiração de entrar com moda fashion para cachorro no mercado, que era muito difícil no Brasil ela conseguir os modelos que a Baby veste. Essa é uma capinha de frio, tem os macacões de frio. Agora para o inverno... O cachorro fica agoniado com isso, se ele não é acostumado desde pequenininho? Você pode começar a colocar o hábito aos poucos. Eu não recomendaria um macaco com quatro patas, por exemplo, para quem nunca usou. Eu recomendo uma regata, que ele fica mais soltinho. Tem uma coisa aqui, gente, que me chamou a atenção. Essa pet shop que fica num shopping. Então, o cachorro quando vem passear no shopping para não ter problema de um xixizinho, uma coisinha fora do lugar, ele chega no pet shop e escolhe uma fralda, no caso. Então, ele anda no shopping de fraldinha. Ó, aqui tem um armário todo do cachorro, é isso? Ah, roupinha camuflada, fofa. Tem alguma coisa aqui, cachorro, algum tecido que ele assimile melhor? Todas as malhas de algodão para evitar alergia de pele mesmo, né? Hoje em dia, algumas coleiras, né, vêm com um modelo diferente de material. Então, é provavelmente a chuva no texto de neoprene, né, que vem para poder passear com o animal em termos de garoto, alguma coisa. Também, gente, se vocês se incomodarem com os pelos molhados do seu cachorro, tem capa de chuva. Tem capa de chuva. É um casaco de pele, no caso. É um casaco de pele para cachorro, pele sintética, claro. Quer ver um vestido de noiva que a gente fez sobre encomenda? E quem são os seus clientes? Quem te procura? Bom, normalmente a gente trabalha com pet shop, são os lojistas. E a gente tem um serviço de personal dog, que é uma representante visita à casa do cachorrinho, com todo o mostruário, com a coleção, com a grade, e veste o cachorrinho, faz um desfile ali para os pais. E as roupinhas, a varia de quanto a quanto? Olha, de 50 a 150. O casaco de pele? O casaco. O preço sugerido, que a gente venderia aqui diretamente para o consumidor, em torno de 250 reais, esse. É uma peça de responsa. Ela é? E se o cachorro pega, vai na praça e começa a se esfregar no chão? Isso aqui é cachorro, gente. É cachorro, mas o lavou está novo.